Essa semana eu fiz um vídeo falando sobre esse meme token aqui, AppRiffHat, e eu falei aqui nesse vídeo que esse meme token poderia vir um hype muito grande porque é um meme token da rede Solana e que iria ter um marketing pesado e realmente teve vários Youtubes aí falando sobre esse meme token e teve aí uma valorização de mais de 400% depois que a gente soltou esse vídeo aqui e agora pode vir uma segunda onda desse meme token graças a uma listagem que vai rolar em uma grande exchange e eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo Fala aí, tudo bom? Jefferson dos Santos aqui. Antes de ir pra tela no meu computador pra gente passar essa novidade aqui grande listagem do meme AppRiffHat em uma grande sex, uma exchange, né? Por enquanto ele está só em Dex, já começou aí a listagem nas sex e de repente, quem sabe, pode seguir o mesmo caminho da inspiração que foi o Doggy RiffHat, tá? Que já está até na Binance, né? Então, antes da gente começar, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão embaixo desse vídeo aí, tá vendo? Clica nele, se inscreve no canal pra não perder nada aqui do canal, sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado de criptomoedas. Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e likezão no vídeo pra fortalecer, beleza? Bora lá pra tela do meu computador pra gente falar disso daqui, cara. Temporada de meme já está aberta, né? Só não ganha dinheiro quem não quer, tá bom? Meme, e eu já falei aqui no canal, meme é hype, tá? Pegar o hype do meme, entrar, fazer uma grana, sair, é isso, tá? Eu mesmo, né? Nesse hype que teve aí da AppRiffHat, eu fiz um lucro e deixei o restante aqui na carteira, tá? Deixei uns tokens aqui na carteira aqui, tem 88 dólares nesse momento, né? Porque eu tô aqui, deu uma corrigida. Deixei na carteira pra longo prazo, mas já tirei aqui o que eu tinha investido. Então, é isso, é você pegar o hype do meme, tá? Então, pode vir, de repente, uma segunda onda desse hype, por quê? Porque a BitMart, ela anunciou em seu Twitter, ó, vou traduzir pra português aqui. Vamos traduzir pra português, vamos traduzir. A BitMart anunciou em seu Twitter, ó, próxima nova listagem em BitMart, ele estará AppRiffHat, né? AppRiffHat em breve, ó. Fique de olho em nossas redes sociais para novos anúncios. Então, a BitMart já anunciou que em breve, não falou data ainda, né? Mas já anunciou que em breve vai listar esse meme token da rede Solana, que bombou. Teve, assim, uma valorização enorme, uma movimentação muito grande, né? De grana. O market cap dele tá aqui nesse momento aqui, ó. Deixa eu dar uma atualizada aqui no CoinMarketCap. O market cap tá nesse momento 7 milhões de dólares, que não é nada, cara. Só pra você ter noção, o DoggyRiffHat, que é onde foi inspirado aí, né, o token, ó, tem mais de 2 bilhões de market cap, né? Então, eu vi pessoas comentando no vídeo que já tava o market cap alto. Cara, ó, 7 milhões. Olha o DoggyRiffHat, o market cap dele, mais de 2 bilhões. Então, assim, 7 milhões de market cap não é nada para um meme token que pode hypar, tá bom? Lembrando que, conforme eu sempre falo, né, aqui é uma análise, né? O mercado de criptomoedas, ele é um mercado de alto risco, não tem nada garantido nesse mercado. Você tem que saber dois riscos dele. Se você não quer correr risco, vai investir em poupança, deixa o seu dinheiro parado na conta, tá? O mercado é de risco, cara. Se você não quer correr risco, não tem como você ficar nele, tá bom? Então, sempre que você for entrar em um token, faça suas análises, gerença o seu risco e vê se vale a pena pra você. Esse vídeo aqui não é nenhuma indicação de compra, apenas trazendo essa novidade pra você ficar ligado, que é essa listagem na BitMart, que é uma grande exchange, né, uma sexy aí. E é só o começo, né, pode vir outras listagens por aí, é bom a gente ficar de olho, tá? Por enquanto, o token UPRIFHAT, né, esse meme token, ele está só nas DEX, tá? Se a gente ver aqui, ó, na PancakeSwap, né, ele está aqui na Raio de um Júpiter, nas DEX da Rede Solana, tá? O token, ele é da Rede Solana, então pra você comprar ele, caso queira, você tem que fazer o quê? Ter uma carteira da Rede Solana, né, eu uso aqui a Phantom, tá? Só você pesquisar um tutorial no YouTube que você encontra aí como que usa a Phantom. Ter uma carteira da Rede Solana, trazer token Sol ou o SDC, né, pra cá, pra carteira, tá? Traz o token Solana, compra na Binance, onde você compra token aí. Traz aqui pela Rede Sol, tá? Rede Solana, tá bom? Traz aqui pra carteira os seus tokens Sol, e aí você conecta na Radium ou na Júpiter. Eu, particularmente, gosto mais de usar a Júpiter, tá? Você conecta aí, coloca o contrato aqui da AppRefet, eu vou deixar na descrição do vídeo o contrato, e aí você coloca aqui quantas Sol você quer comprar e faz aqui o seu swap, né? É igual aqui usar uma PancakeSwap da vida, tá? Mas a Júpiter é própria para a Rede Solana, tá bom? Então, pra você comprar, tem uma carteira Phantom, tá? Traz token Sol pra cá ou o SDC, tá? E, tendo isso, você conecta na Júpiter, vou deixar o link da Júpiter abaixo também pra você, e faz a sua troca de Sol pelo AppRefet, se você tiver interesse de adquirir o token, tá? E aí, automaticamente, quando você compra, ele já vem pra sua carteira, tá? A carteira Phantom, você não precisa adicionar contrato igual a Metamask, né? Já aparece automaticamente, tá bom? E aí, é só você aguardar um hype, fazer o seu lucro, é o que a gente faz com meme tokens, beleza? E, conforme eu falei, cara, o AppRefet é inspirado aqui no DogRefet, né? Que já está até na Binance, cara, pra você ter noção. Hoje mesmo a Binance listou mais um meme token, ela vem listando muitos memes. Então, pra você ver que a temporada de memes, ela realmente está em alta, é o momento pra gente fazer uma grana, aproveitar esse hype do mercado, tá? Muitos memes aí bombando, e principalmente os memes da Rede Solana. Se você não sabe, o DogRefet também é da Rede Solana, tá? Então, vai que de repente, né, o AppRefet segue o mesmo caminho e tudo indica que pode seguir, porque está tendo uma alta demanda, alto volume de negociação, né? E já vai listar aí na primeira DEX, que é a BitMart. Então, é bom a gente ficar de olho nisso daí, nessas novidades sobre esse token. Sempre sugiro você acompanhar a comunidade aqui, ó. Deixa eu botar na comunidade aqui, ó. Sempre sugiro você acompanhar a comunidade do título, qualquer projeto que você entra, tá? Você ficar sabendo de tudo. Claro que é o projeto de fora, né, tá tudo em inglês. Ou você assina o Telegram Premium, recomendo, tá? Porque aí você traduz aqui mesmo pra português e acompanha. Ou você usa um Google Tradutor aí e vai traduzindo, tá bom? Aí você consegue ver aqui nos fixados, né, tudo que vem acontecendo, né? O token tá sendo tendência no CoinMarketCap. Eu tava vendo aqui mesmo, realmente, né? Se a gente ver aqui no CoinMarketCap aqui, ó. O token está aqui, ó. Em segundo lugar, em tendência no CoinMarketCap, cara. Pra você ver que realmente tá bombando aí o AppRiffHat e é só o começo, né? Creio eu que se a equipe continuar fazendo o que está fazendo, esse token pode chegar aí. Já vai pra BitMart, ele pode chegar em várias outras, assim como a sua inspiração, o DogRiffHat, tá? GateO, né? KuCoin. E quem sabe é uma Binance da vida, né? Você imagina, né? Um token que tem aí 7 milhões de MarketCap, pegar um MarketCap... Pegar metade do DogRiffHat. Você imagina? Um bilhão de MarketCap. Pode fazer uma valorização bem legal. Mas, conforme eu sempre falo, né? É... O que eu falo aqui é especulação. Não tem nada garantido. Você tem que fazer suas análises e colocar aquilo que tá tranquilo pra você. Eu sempre faço isso. Investi uma grana, tirei meu investimento, deixei o resto para longo prazo. É isso que eu faço sempre com as minhas entradas, beleza? Então, tá aí. Passei a novidade pra você, pra você ficar ligado nesse meme talk que tá bombando. E teve uma correção, oportunidade, na minha opinião, de entrada. E aí você faz a sua análise aí, né? Ele pode ter uma segunda onda com essas listagens que estão para acontecer, beleza? É só ficar ligado também no Twitter da BitMart pra saber quando que vai ter essa listagem, tudo direitinho. Então, se você gostou do vídeo, likezão pra fortalecer. Se inscreve no canal, né? Pra você ficar por dentro de tudo. Entra no meu canal do Telegram, cara. Lá eu passo logo... Eu já avisei lá pra galera do Telegram que a Happy Reef Hat vai listar na BitMart. Então, eles ficam sabendo em primeira mão. E aí, se você quer ficar sabendo em primeira mão, canal no Telegram de graça, tá? Você não paga nada. Link vai estar aí também na descrição. Procura aí que você vai encontrar. Entra lá pra ficar sempre por dentro de tudo, beleza? Likezão no vídeo, se inscreve no canal. Se inscreve no canal pra não perder nada aqui do canal. Likezão, compartilha, deixe seu comentário dizendo se você fez um lucro. Você pegou o primeiro vídeo que eu fiz semana passada da Happy Reef Hat? Fez um lucro? Deixa nos comentários abaixo pra mim, por favor. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri